Item 6, processo 4.8.500.15.06.2011.92. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, em face do auto de infração número 3 de 2012, lavrado pela SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de não conformidades referentes aos níveis de tensão de fornecimento das unidades consumidoras amostrais nos anos de 2009 e 2010. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. No período de 9 a 12 de 8 de 2011, a SFE realizou fiscalização na Coelba. De tal ação, foi emitida o TN, que encaminhou o relatório de fiscalização, onde registrava seis constatações e quatro não conformidades. Em 22 de 9 de 2011, a empresa apresentou sua manifestação quanto ao descrito no relatório de fiscalização. Em 4 de 1 de 2012, a SFE emitiu a I, com multa de pouco mais de R$ 10.700, enquadrando as não conformidades N2 e N3, no inciso 1 do artigo 6º da Resolução 63 de 2004. Em 18 de 1 de 2012, a Coelba apresentou recurso em que contestou as não conformidades e requereu a desconstituição e arquivamento do AI, ou alternativamente que sejam relevadas as penalidades ou que sejam as multas substituídas por advertência. Em 26 de 3 de 2012, a SFE manteve na íntegra a decisão constante do AI. O processo foi realmente distribuído em 2 de 4 e em 4 de 4. Minha assessoria solicitou à Procuradoria Geral a emissão de parecer. Foi feita em 23 de 4, parecer 2 de 2 de 4 de 2012. É o relatório. Procuradoria. Na opinião da Procuradoria, nas razões reclusais não são encontrados motivo que exclua a responsabilidade da concessionária pelo cometimento da infração, nem motivo que desconstitua o autoinfração 3 de 2012. De forma que, reitero o teor do parecer 2 de 4 de 2012, opino pelo conhecimento e não o provimento do recurso. Logo no início da fundamentação, tem um quadro que caracteriza as duas não conformidades mantidas, que é regularizar a tensão de fornecimento fora do prazo e também fora do prazo a compensação para unidades consumidoras com nível de tensão inadequado. Porque se refere a N2, a distribuidora alegou que, do universo de 145 processos dos anos 2009 e 2010, em apenas 4 casos, os prazos de regularização ultrapassaram o limite estabelecido pela legislação e que consideram esse percentual aceitável. Afirma ainda que os outros motivos poderiam ser enumerados, tais como grande extensão territorial da Bahia, aumento da demanda média de solicitações em determinados períodos do ano e em áreas específicas, contingência do sistema elétrico com priorização de recursos para atendimento à falha de energia e falha dos equipamentos de medição ocasionando a necessidade de reinstalação. A SFE entende que o item 2.12.2.7 do módulo 8 do PRODIS, que trata das possíveis exceções para o atraso da regularização ao nível de tensão, não contempla qualquer dos argumentos apresentados pela COEL. Ou seja, as justificativas apresentadas não são suficientes para desprezar a violação dos prazos para a regularização da tensão de atendimento, pois a existência dos fatores citados pela empresa faz parte do desenvolvimento regular de suas atividades. Quanto à N3, a COEL valeu que devido aos vários ciclos de faturamento e dada a rotina de leitura, o cumprimento do prazo de compensação é muito complexo tecnicamente. O cumprimento da norma específica torna-se impossível, quando a transgressão ocorre logo após o ciclo de faturamento do consumidor, pois, nesse caso, o ressarcimento não pode mais ser incluído na próxima fatura, o que resulta em atraso. Entretanto, a distribuidora afirmou que alterará as rotinas de continuidade e conformidade com a separação das mesmas atualmente realizada de forma conjunta e também modificará o procedimento para antecipar o envio das ordens de pagamento das transgressões por conformidade. A SFE e a Procuradoria entendem que a empresa não negou a existência da não conformidade constatada, de modo que as eventuais medidas corretivas adotadas não há isento da responsabilidade pela transgressão. A SFE não considerou a infração como de pequeno porte ofensivo, pois expôs os consumidores à prestação de serviços de qualidade inferior aos padrões fixados. A opinião é essa que a Procuradoria também concorda. Aí tem como ficar distribuídas as duas penalidades, as duas não conformidades, com o valor abaixo que mantém. Diante do exposto, o que conta do processo 48-500-00506-2011-92, voto por conhecer e não mere negar provimento ao recurso interposto pela Coelba, mantendo a penalidade de multa constante do AI 03-2012, de R$ 10.792,37, valores que deverá ser atualizado no termo da legislação vigente. Eu voto. Ok. Discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu por conhecer no MNH Provimento o recurso interposto pela Coelba, mantendo a penalidade de multa constante do AI 03-2012, no valor de R$ 10.792,37.